Vamos lá galera, curta aí a live galera, deixa os comentários aí, já já, essa é a última parte de Free Fire A gente já vai jogar já Unity, já se prepara para jogar Unity e vambora galera, ser feliz Poké Poké, Poké Pok Mostra, era meu amigo que estava aqui, falhei Burro, 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 burro Caramba, a gente não vai jogar nenhuma, não, 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 não é possível, não é possível Carlos, oi, Carlos, oi Uma Mete sangue no zóio cara, tá bom Anny Sangue no zóio Anny, sangue no zóio Vamos lá galera, na live aí, muito obrigado Continuamos com os 5 onlines aí, isso é bom Se a igreja tivesse mais gente de online, mas está ótimo Agradeço a todos que estão presentes aí na live Bosta Errei de novo, oh meu Deus Oh dureza A chigainha estava viva É, tristeza Vou cair e matar mesmo, olha o jeito Tchau Carlão E a mogu caiu, 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 caiu Última partida, vamos ao Pokémon Bonit Tomou o kill Boa, ah, morreu Poxa Mano Brown Você tentou Mano Brown, você tentou Poxa Mano Brown, você tentou Poxa Mano Brown, você tentou Poxa Mano Brown, você tentou ganhando, ganhando, é útil, mano Boa, Ani Isso aí Tem um pai ruim, mas tem uma filha boa Boa, Ani 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 O que é isso? 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 Vamos pegar as recompensas do jogo, sair do jogo e vamos jogar... O que é isso? 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 O que é isso?